Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo deste canal, que é o maior canal de química de todo o estado do Espírito Santo. E hoje nós iremos falar sobre uma experiência que nós já fizemos anteriormente, em um vídeo há cerca de oito meses atrás, que é um vídeo no qual eu faço um corante alimentar de cor azul usando os frutos de genipapo verde, o que é um vídeo que deu uma boa quantidade de visualizações para o canal, porque é uma coisa praticamente inédita, que você faz um corante natural para alimentos de cor azul, que é extremamente raro, usando produtos completamente naturais e relativamente facilmente disponíveis aqui no Brasil. Então, ali eu fiz um corante azul usando genipapos verdes, que contém uma substância chamada genipina, e o leite como fonte de proteína, de forma que a proteína reage com a genipina, produzindo uma substância de cor azul. Então, hoje, além do uso de corante alimentar, que eu já fiz o teste, eu até hoje tenho esse pigmento guardado, eu irei fazer um novo teste com esse pigmento azul. Nós vamos ver se ele consegue também tingir tecido, ou seja, se ele consegue tingir pano de algodão, de forma que você, por exemplo, querer tingir roupas usando um pigmento de tecido completamente natural. Então, neste vídeo, nós vamos testar propriedades do corante azul do genipapo, para ver se ele se aplica como corante textil natural, ou seja, se ele também serve para tingir tecidos. E, além disso, nós vamos também testar algumas outras variantes desse corante azul de genipapo. No caso, eu vou testar, além do corante normal, feito com leite, que eu tenho guardado há mais de oito meses e ainda está funcionando perfeitamente como corante alimentar. Também o corante que eu fiz naquele vídeo com ácido glutâmico, ou seja, usando o glutamato como fonte de aminoácidos, produzindo um pigmento a partir do glutamato. E também vou testar uma outra variante, que é um pigmento verde, feito a partir da genipina, do genipapo, mas usando assim como matéria-prima para reagir com a genipina, o paraaminofenol, que é um produto formado na hidrólise do paracetamol, que é um medicamento muito comum. E eu tenho vários vídeos aqui neste canal em que eu fiz algum corante utilizando o paracetamol. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa experiência. Para começar, nós iremos realizar essa experiência utilizando o corante natural de genipapo, feito a partir do extrato de genipapo com leite. E nós, então, adicionamos um pouco de alumínio, que é o sulfato de alumínio e potássio, essa mistura, e nós colocamos também um pedaço de pano de algodão para poder ser tingido. Então, nós colocamos aqui o pano de algodão, depois adicionamos o alumínio para fazer ele se dissolver. O alumínio será um mordente, ou seja, uma substância que irá auxiliar o processo de aderência do pigmento ao tecido. Então, nós sacudimos um pouco para misturar bem e logo em seguida nós vamos levar essa mistura ao aquecimento. Então, nós levamos o nosso conteúdo aqui para o aquecimento, na lamparina álcool, por cerca de 2 a 5 minutos, de modo a levar o corante à ebulição, de modo que o calor faça com que as fibras de celulose do algodão se afastem, permitindo que as moléculas do corante possam entrar mais facilmente entre essas camadas de fibra de celulose, de modo a propiciar uma melhor aderência do que teria se fosse o corante aplicado a frio. Então, nós aquecemos essa mistura de corante com alumínio e o tecido por algum tempo, ou cerca de 5 minutos, e após terminar, aqui nós podemos observar que o aquecimento já começa a levar o corante à ebulição, e após terminar essa ebulição, nós deixamos essa mistura descansar por alguns minutos, para em seguida nós coletarmos o nosso tecido que foi tingido. Então, aí nós temos a solução, nós vamos colher aqui o tecido, eu estou usando um garfo normal, porque eu estou usando apenas produtos naturais que não são tóxicos. Aqui nós temos o tecido já tingido com essa mistura, então nós vamos proceder à lavagem desse tecido. Então, vamos lavar, e nessa lavagem nós removemos a maior parte dos pigmentos que não aderiram ao material. Aqui nós temos apenas, primeiramente, a lavagem com água, em que nós tiramos uma parte do corante que não tingiu o tecido, e agora nós vamos proceder à lavagem usando sabão, para fazer o teste mesmo de durabilidade da tinta. Aqui nós pegamos um sabão comum, pode ser sabão em pó também, ou detergente. Então, nós lavamos esse pigmento, de modo a remover aquela parte do pigmento que está aderido fracamente, de forma que apenas o pigmento que se aderiu mais fortemente fique preso definitivamente ao tecido. Então, depois de mais ou menos um minuto de lavagem, nós temos dessa forma como ficou o pano. Ou seja, nós tingimos o pano com a cor azul do genipapo e uma cor relativamente clara e azul. Agora nós vamos usar um pigmento que eu tinha preparado usando extrato de genipapo com aminoácido, ácido glutâmico. Fazer um procedimento semelhante, ou seja, colocamos aqui o nosso pigmento, em seguida nós adicionamos o nosso pedaço de tecido de algodão branco, como vocês podem ver aqui. Colocamos ele para ficar em contato com a solução corante por algum tempo, e depois nós adicionamos o nosso alumínio que é o mordente, sulfato duplo de alumínio e potássio. Colocamos aqui um pouco de alumínio, agitamos bem a mistura para que haja uma melhor dissolução do alumínio e levamos ao aquecimento para fazer o teste de fixação da mesma forma que nós fizemos no corante anterior. Ou seja, o procedimento aqui é muito similar ao procedimento anterior. A única diferença é a natureza do corante, que é um pouco diferente por ser obtido de um aminoácido puro, em vez de ser obtido a partir de uma proteína como a do leite. Aqui nós aquecemos o material até a ebulição, colocamos em outro recipiente para esperar que resfrie, então nós colhemos, depois de resfriado, o nosso pedacinho de pano tingido com esse pigmento de genipina com ácido glutâmico. E agora, após nós removemos o pigmento da mistura, nós vamos efetuar a lavagem. Primeiro, nós fazemos uma lavagem normal usando água, apenas para remover o excesso de pigmento que não se aderiu ao tecido. E agora, para testar definitivamente a fixação desse corante à fibra do algodão, nós vamos lavar com sabão para remover aquela parte dos corantes que não aderiu com força suficiente. E com isso, nós podemos perceber que esse corante de glutamato, ele não adere bem ao tecido, nem mesmo com mordente, ou seja, após algumas lavagens, a cor sai. Então, agora nós vamos fazer um corante novo, inédito até então, que nós usamos, então, o material obtido da hidrólise do paracetamol, que é um medicamento, uma substância chamada paraaminofenol, e o extrato aquoso de genipina, que consiste em um genipapo verde fervido em água. Nós colocamos aqui o produto do paraminofenol, que é uma amina primária aromática, e nós colocamos misturado com o extrato de genipina, então nós vamos levar à ebulição para produzir um novo corante, um novo pigmento formado pelo extrato de genipapo, dessa vez utilizando uma amina aromática, em vez de uma amina comum, como um aminoácido, uma amina primária normal. Aqui nós podemos aquecer por algum tempo, até a reação começar a acontecer, a condensação entre o paraminofenol e a genipina, seguida pela oxidação para produzir um pigmento de cor verde. Porém, nesse momento, eu esqueci uma coisa muito importante. Nós devemos neutralizar parte da acidez, porque essa solução de paraminofenol está muito ácida, por causa do ácido clorídrico usado na hidrólise. Então, eu vou neutralizar parte da acidez utilizando bicarbonato de sódio. Podemos ver que no momento em que nós colocamos o bicarbonato e reaquecemos esse material, nós podemos notar que ele forma um pigmento de cor verde, ou seja, que diferente do pigmento de genipapo normal, que é obtido com aminoácidos ou proteínas que tem a cor azul, este é um pigmento de cor verde. As aminas aromáticas mudam o espectro de reflexão da luz do corante de genipocianina, fazendo com que ele fique mais verde do que azul. Então, nós temos um pigmento de cor verde escuro obtido a partir dessa nova reação. Um pigmento de origem seminatural, formado pela reação de condensação entre a genipina, que é um composto natural, e o paraminofenol, que é uma substância sintética obtida a partir do paracetamol. E aqui nós diluímos um pouquinho mais essa solução para notarmos bem como é o tom verde que ela forma. Olha só. Temos um verde musgo escuro, cor de farda de soldado. Agora nós vamos pegar esse pigmento verde escuro e nós vamos fazer tingimento de tecido utilizando ele. Vale lembrar que esse pigmento verde, ele não é útil para ser usado como corante alimentar igual ao corante azul, porque ele contém uma parte que vem de um medicamento, que é uma substância potencialmente tóxica. E, portanto, não é bom a gente consumir esse produto como corante alimentar. Nós vamos fazer aqui o procedimento normal de adicionar o pigmento, o pano, depois o alumen, agitar e, por fim, levar ao aquecimento para fixar o corante e a fibra do tecido. E, em seguida, nós vamos fazer um teste para ver se o corante fica retido no tecido, igual o caso anterior, ou se ele sai completamente e não serve como corante textil. Então, vamos fazer esse teste, levar ao aquecimento até a ebulição. Em seguida, quando a ebulição acontecer, nós vamos separar, aquecer por mais algum tempo e depois separar, esperar resfriar lentamente para recolher o pano que estava mergulhado nesse tecido. Então, após algum tempo, nós vamos recolher o tecido e nós vemos que ele possui essa cor verde bem escura, quase preta. Olha só que interessante, uma cor verde musgo. Olha só. Aqui nós temos o pano recolhido e nós vamos fazer a lavagem desse pano, primeiro com água para remover os pigmentos que estão apenas superficialmente ligados e depois, utilizando sabão para verificar se esse pigmento realmente adere ao tecido ou se ele é um pigmento lábio que se solta com facilidade. Aqui nós fazemos lavagem com água e, em seguida, com sabão. Vamos acelerar o tempo para não gastar muito do vídeo. E aqui nós podemos perceber que, assim como o corante azul obtido com leite, também aqui nós temos bastante corante tingido no tecido, ou seja, essa é uma forma viável de tingimento do tecido com esse pigmento. E aqui nós temos três amostras, um do corante azul do leite, outro do corante glutamato e outro do corante verde, onde nós podemos ver como eles aderem ao tecido. Então, depois de termos feito esses testes, eu pude observar várias coisas bem interessantes. Então, inicialmente, eu tentei fazer essa experiência fora da gravação do vídeo, antes de fazer essa experiência que foi gravada no vídeo, simplesmente botando o corante do genipapo, por exemplo, o azul do leite, em contato direto com a fibra do tecido de algodão. E aí, nós observamos que após mais ou menos uma hora, a cor pega mais ou menos relativamente bem no algodão e quando nós lavamos com sabão essa tira tingida, como eu fiz no vídeo, a cor do pigmento sai quase por completo, deixando uma cor azul muito pálida, muito fraquinha. Ou seja, ela resiste um pouco a lavagem com água, mas não resiste muito bem a lavagem com sabão e sempre vai ficar uma cor quase branca, nesse caso, se utilizar apenas o corante e o tecido de algodão. Também fiz outra experiência aquecendo o corante até a próxima ebulição, mergulhado no algodão por alguns minutos, para poder fixar o corante para aquecimento, já que o calor faz com que as fibras de celulose do algodão se afastem um pouquinho, de modo que o corante possa grudar melhor no espaço entre elas. E também ao fazer o teste, foi verificado que a cor quase some e fica um azul muito pálido também, ou seja, aplicar diretamente o corante do genipapo ao tecido não funciona muito bem. Então, por isso, eu utilizei um mordente, que no caso é o alumínio, o sal de sulfato duplo de alumínio e potássio. Neste caso, os íons de alumínio podem formar um complexo com algumas hidroxilas da molécula da celulose, como vocês podem ver nessa foto que eu posso estar colocando aqui. E esse complexo pode ter uma certa carga negativa, de forma que o corante do genipapo, que tem um centro com carga positiva, pode ser atraído por interação iônica, ali no complexo de alumínio, ou então algum pequeno pedaço de proteína ligado a esse corante, ele pode também se complexar ao alumínio, de modo que o íon de alumínio vai se ligar por um lado à fibra de celulose, e pelo outro ele vai se ligar ao corante. De modo que o que acontece, simplesmente você vai prender a molécula do corante e a molécula do algodão. E dessa forma, depois de feito o teste de lavagem, muito do pigmento sai, porém a cor que fica no algodão é bem mais intensa do que simplesmente colocando o corante sem utilizar o mordente. Ou seja, aqui nós temos um modo de fazer com que a cor fique muito mais facilmente aderida. Após algumas lavagens da tira, o corante aplicado com o mordente, ele pega bem e fica e tinge relativamente bem esse tecido. Ou seja, seria bom, seria viável utilizar esse corante para tingir o algodão, para tingir tecido de algodão. Porém a cor não fica muito forte, fica um azul de médio a pálido, ou seja, um azul mais claro. E também eu fiz esse teste com o corante verde, o corante do leite, o corante do glutamato e o corante verde usando o paracetamol. No caso, o corante do genipapo com o ácido glutâmico é o que menos adere ao tecido. A ligação entre ele e o tecido é fraca. Isso porque o grupo glutamato ligado ao corante tem predominantemente carga negativa e ele não forma aquela interação iônica com os complexos de alumínio com o algodão. Ou seja, por ser uma molécula pequena e não ter uma interação muito forte, ele sai mais facilmente na lavagem. Ele sai completamente na lavagem se você simplesmente ferver esse corante com o pano e ele sai quase completamente se você também fazer a lavagem do corante com o mordente. Ou seja, esse corante é o menos propício para ser utilizado para atingir tecido. Aquele que contém o que é feito naturalmente com leite, ele pega melhor porque a molécula desse corante, por ser uma parte dela, uma pequena proteína, ela tem uma estrutura molecular mais longa de modo que tem mais interação. Ou seja, é mais difícil remover ela do tecido porque as moléculas de proteína estão interagindo melhor com a fibra de celulose e melhor ainda com a fibra de celulose ligada ao alumínio. Ou seja, que esse tecido de corante de leite, ele tem um efeito melhor do que o corante do glutamato. Por sua vez, o corante verde feito de genipocianina com o produto obtido a partir do paracetamol, ele tem uma estrutura que mais se assemelha a corantes, por exemplo, corantes de capilar, usado para atingir cabelo. E ele tem uma estrutura predominantemente apolar, tem os anéis benzênicos mais preeminentes dessa estrutura, ligados como o grupo substituinte ali na parte de genipocianina. E esse grupo, por ser mais apolar, ele tende a formar agregados, ele tende a ser menos solúvel. Ou seja, se ele é menos solúvel, ele se adere melhor ao pano porque a água não tira ele com tanta facilidade. E essa molécula, ela tem uma carga positiva mais centralizada no átomo de nitrogênio ali do corante, de modo que o complexo do alumínio com o pano se interage melhor com esse corante. Ou seja, nesse teste nós vimos que o corante natural, totalmente natural, feito com leite, ele pega melhor porque ele tem moléculas maiores que podem se complexar mais facilmente com o alumínio que está ligado ao tecido. Nós podemos ver que sim, o corante de genipapo, ele consegue tingir o pano. Dá para você tingir uma roupa com esse corante, se você quiser pintar uma roupa branca de azul, por exemplo, ou de verde com esse corante semisintético. Porém, ele não vai ficar uma cor muito forte. E aqui nós podemos ver, pelo menos nesse vídeo, como que as forças intermoleculares funcionam para prender as moléculas de corante ao tecido ou então o efeito do mordente, que é um sal metálico que forma complexos tanto com o corante quanto com a fibra, de forma que fica mais facilmente ligado o corante à fibra. Ele prende o corante e mantém a cor por mais tempo. Nesse vídeo não foi possível realizar a experiência usando, por exemplo, a lã ou alguma fibra de origem animal, como seda, que contém proteínas em vez de celulose. Mas as proteínas, no caso da seda, da lã, elas aderem muito melhor ao íon metálico do que o algodão, de forma que o mordente funciona muito melhor, por exemplo, com lã do que com alumínio, de forma que talvez esse corante funcionaria muito melhor para atingir tecidos de lã do que tecidos de algodão. Então, por enquanto é isso. Esse é o vídeo que eu mostrei para vocês. Essa experiência é bem interessante, que é um teste que eu consumi mais de uma semana fazendo esses testes. Eu peço para vocês que se inscrevam neste canal, que acessem o site do canal, que se chama o Nerd da Química, também a página, que também se chama o Nerd da Química. Eu agradeço a vocês que estão assistindo esses vídeos e me dando força. Muito obrigado por tudo e valeu!